Fazer um encontro! Quem? Irã-Lima! Tá ouvindo? Como é que vai de cotovelo? É cotovelo! Ou dá um chute assim! Só de canela! Rapaz, satisfação de deixar aqui! Mas eu cheguei agora da garagem! A gente já passou no teste! Vamos mostrar aqui que é uma viatura moralizada! Um abraço galera! Deus abençoe! Aqui na frente da casa de Irã-Lima! Olha Irã, satisfação com esse negócio de coronavírus! Tá escorando os vírus mesmo Irã-Lima? Rapaz, eu tenho medo viu! Eu vou dizer que não tenho! Eu sou um cara jovem aí com... Trinta e... Trinta e quatro anos! Trinta e quatro anos! Eu falei que eu tenho quarenta e nove! Eu tenho setenta e quatro! Eu tenho setenta e quatro! Sete e quatro Irã-Lima? Tem vinte e cinco mais que eu! É verdade! Tem o setenta e quatro com o maior prazer! Eu vou chegar aí! Todo novinho! Se espere aqui! Mas você quer viver sem de amar! Eu amo e gosto de mulher! É a coisa melhor do mundo! É a coisa melhor do mundo! Eu amo e sou minha irmã! Ali é tudo meu sobrinho! Então é o sentimento que afeta! Agora muita gente hoje! E o enterro saiu da lá da... Perto do bairro da Liberdade da casa do pai dele! Da casa do pai dele! E passou aqui os carros todos buzinando! Com três... Com três... Aquelas mortes da polícia dando cobertura! Luzinando! Passou aqui na frente! Estão falando... Estão falando... Hoje em dia... 14 de abril de 2020! Falando da lastimável perda... Do sargento Edgar Amuli! Edgar Amuli! Que faleceu essa noite! Foi infarto né? Foi infarto! Sentou, pediu... Estava deitado numa rede! Aí quando estava sentado na rede! Aí levantou da rede! Em casa! Aí pediu a esposa para fazer um suco de fruta! Aí sentou no sofá! A minha irmã foi fazer o suco! Quando virou a... Ele já estava de boca aberta! Aí demos socorro! Você me corre e ela... Me gritou aqui! Demos socorro! Levou para chegar lá e estava morto! É assim mesmo! É a vida! É lastimável! É doloroso! Eu aprendi! Vim aqui falei um pouco com a família! Que eu aprendi muito na vida! A ser polícia! Aos poucos! Passando de ônibus! Vendo ele aqui na praça! É! E aquela pessoa que eu sempre que me aproximei! Quando eu fiz minha carteira de habilitação! Foi ele! Em 1990! É! Sei lá! 3, 4, mais ou menos! Então! Ele trabalhava na Ciretran! Eu sempre olhava assim! Esse cara não é polícia! Mas era o jeito dele! Sempre assim! É! Era o jeito dele! Era assim! Ele mesmo! Ele disse! Nunca aprendeu ninguém! Sargento Edgar! É! O pensamento dele era trabalhar! Vai ajudar o pessoal! Uma grande referência que eu carrego na minha vida! É verdade! Eu quero agradecer a você! Que veio na nossa residência! Entendeu? E você! Você mora no meu coração! Qual que custa as suas obras? A família sofre! Mas não é de vocês sozinhos a dor! É! A dor é de uma corporação! É verdade! É de uma comunidade! É do povo! É do mundo! É verdade! É verdade! E você também! Muito obrigado! Um abraço para você!